Uma motociclista morreu em um acidente registrado na BR-116 em Doncavate, próximo ao trevo de acesso à região do Vale do Aço. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima é Dalila Rocha Rodrigues. Ela tinha 31 anos. Ao perder o controle da direção da moto em uma curva, uma das rodas da motocicleta bateu na canaleta e o veículo saiu da pista. Dalila pilotava sentido Doncavate, a Caratinga. Quando a equipe da polícia chegou ao local, ela já estava morta. Infelizmente, né?